A amizade começa com olhar, um abraço, um sorriso e geralmente termina quando uma das partes diz não. A amizade começa com olhar, um abraço, um sorriso e geralmente termina quando uma das partes diz não. Só porque contrarii, só porque não compreendi. A tua opinião não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não, não se pode. Não se pode dizer não. Não se pode, não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não se pode, não se pode. Não se pode, não se pode, não se pode. Não se pode dizer não. Não se pode, não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não se pode dizer não. Não se pode, não se pode, não se pode. Não se pode, não se pode. Não se pode, não se pode, não se pode. Não se pode, não se pode. Obrigado.